Olá a todos os internautas do JC, está começando o Chega Junto, o novo programa do JC pra você, onde uma vez por semana eu e a Laura T7 iremos, eu JP Granado e a Laura T7, iremos trazer um convidado muito especial aqui pra conversar, contar histórias, falar sobre sua vida, sua carreira, e hoje nós já começamos com um convidado especialíssimo que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, mas a gente convida vocês então a toda semana acompanhar o Chega Junto JC. Estou aqui, como eu já disse, com a Laura T7 que vai apresentar, vai se apresentar e vai apresentar pra vocês o nosso primeiro convidado do Chega Junto. E aí, Laura? Tudo bem, JP? Perfeito. E aí, pessoal, nós estamos tendo aqui hoje uma visita ilustre, a presença de ninguém mais, ninguém menos do que Renato Marafon. Renato é o CEO e o editor-chefe do Cinepop. Seja bem-vindo, Renato. Laura, JP, você aí em casa, é um prazer ser o primeiro convidado desse programa novo. Queria parabenizar vocês pela ideia. Eu acho que Rio Claro tem muitos profissionais, pessoas, celebridades que merecem ser apresentadas, né? A gente não tem nenhum canal direto que a gente pode mostrar um pouco do nosso trabalho, então algumas pessoas de Rio Claro não conhecem. E é um prazer enorme estar aqui pra contar um pouco sobre a minha história, sobre a minha profissão e um pouco também sobre as celebridades, os bafões, as intrigas, as tretas. Então vai ser um programa aí que merece ser assistido. E é o que a gente quer, né? A gente quer essa fofoca. E, Laura, só pra gente... Antes da gente começar, só reforçar que o Renato também, além de estar aqui no Chega Junto, é entrevistado na nossa JC Magazine, que foi lançada nessa semana, né? E só um dos assuntos da JC Magazine, que já está nas bancas. Pra você que é assinante ou não do JC, você tem acesso a uma entrevista onde o Renato conta mais do que ele vai contar aqui. Na verdade, a gente vai pra áreas diferentes, mas uma coisa vai complementar a outra com toda certeza. O Renato foi selecionado a dedo, né, JP, pra vir pra cá. Escolhemos com muito carinho a entrevista, a condução da entrevista da revista ficou por conta aqui do JP, brilhantemente feita. Já li a entrevista, já li a matéria, ficou muito legal. Quem ainda não viu a JC Magazine, ela já foi lançada, pessoal. Ela já está disponível aqui no balcão do JC também. Mas vamos conversar com o Renato, né? Vamos lá. E o Renato falou que a gente está aqui pra trazer celebridades e que quem é melhor pra começar a falar de celebridades do que uma pessoa que vive entre elas. Renato, vamos começar, então, falando um pouco do Cinepop, pra quem não te conhece, como que é o seu trabalho. O Cinepop é uma das páginas referências aí em jornalismo de cinema, né, crítica de cinema no Brasil. Fala um pouco do Cinepop, desse seu trabalho aí, pra quem não te conhece ainda. O Cinepop começou como um hobby. Eu tinha 13 anos ainda, sofria muito bullying no colégio. E a internet no Brasil estava começando. Eram poucos os sites que falavam de cinema. E eu sempre gostei muito de filme. Eu chegava aí lá no Confiante, pegava três fitas por dia pra assistir, ia pra casa, ficava achando... Cinema sempre foi minha fuga. Eu acho que isso que é o gostoso do cinema. E eu comecei aí no Cyber Café, lá do shopping, porque, na época, a internet era uma fortuna ainda, né? Era... A gente tinha internet de escada, que só podia mexer depois da meia-noite. E lá no shopping já tinha internet speed. E eu comecei, como um blog, a escrever sobre os filmes que eu gostava. Sempre gostei muito de terror. Eu sempre gostei muito da franquia Pânico. Em 1999 ia sair o Pânico 3. Então, eu comecei a escrever sobre aquilo. Sempre foi um hobby. Eu tinha 13 anos. Nunca imaginei que ia se transformar aí numa empresa. Hoje é o segundo site de cinema mais visto do Brasil. Eu tenho mais de 10 milhões de page views. E foi crescendo gradativamente e naturalmente. Então, de repente, quando, em 2003, ali, eu fui citado pelo Maurício de Souza, na Folha de São Paulo. Cada celebridade dava um site preferido. Ele falou o Cinepop. E, quando eu vi o Cinepop, já tinha se transformado em um dos maiores sites do Brasil. Então, foi uma fuga desse bullying que eu sofria. Meu pai morreu antes de eu nascer. Então, tem uma família que não era a família tradicional brasileira. Tinha muitas fugas. E o cinema sempre foi aquele lugar que eu me encontrava. Você pode estar triste e você coloca uma comédia e você começa a rir. E o site foi crescendo e hoje se transformou em um dos maiores sites do Brasil. Então, foi muito legal porque eu fui crescendo junto com a internet. E aquilo que era o que eu gostava de fazer, falar sobre filme, escrever notícia, escrever crítica. Minha experiência com os filmes acabou se transformando em uma empresa de sucesso. E você começou pequeno. Hoje, a dimensão é gigantesca, não é, JP? É, não, o cara começa, né, criança, como um hobby, né, é criança, adolescente ainda. E hoje já conheci algumas das maiores estrelas do cinema, está sempre entrevistando nas grandes estreias. Como que é para você olhar lá para trás já? Vamos começar a conversar para depois a gente entrar um pouco mais nas histórias. Como que é você olhar lá para trás e lembrar desse começo? Quando você está lá, por exemplo, a gente viu recentemente sua entrevista, mesmo que à distância com a Angelina Jolie, com esses nomes do cinema. Como que é para você isso, Renato? É muito legal. Cresceu a dimensão do site. Eu também dei uma engordadinha agora nessa pandemia. Eu lembro que a primeira pré-estreia que eu fui foi a de Rio. O site ainda não era tão grande. Nem foi a distribuidora que me chamou. Hoje em dia os estúdios me chamam. E eles pagam a minha passagem para os Estados Unidos, a hospedagem. Então, não sou eu que agencio, por exemplo, a Angelina Jolie. A Disney entrou em contato comigo. Vamos lançar Eternos e ter uma oportunidade de entrevista com a Angelina Jolie. Por enquanto, está sendo aqui no Brasil, agora por Zoom, por causa da pandemia. Mas, até dois anos atrás, eu estava indo mais de uma vez por mês para o exterior. Em 2019, que foi o... Não, a gente está em 2021. 2019, antes do Covid. Foi o auge da minha carreira. Fui 14 vezes para o exterior. Conheci o Havaí e a Austrália porque estava tendo vários lançamentos. E eu entrevistei muitas celebridades. Participei de Set Visit, que também é muito legal. Eu fui para a Austrália no Set Visit de um filme com o Dylan O'Brien, que agora está no Netflix, chama Amor e Monstros. Então, eu pude passar um dia inteiro com o Dylan O'Brien filmando numa praia paradisíaca na Austrália. Fui também para o Havaí, ver a filmagem de uma série, Havaí Firewall. E é muito legal porque foi muito rápido. A primeira vez que eu fui numa junket foi em Rio, em 2013. Que veio Anne Hathaway para o Brasil. Ou Jamie Foxx. E eu fui para lá, convite da Azul. Cheguei lá, foi minha primeira festa de premiere aqui no Brasil. Porque também não tinha, né? Antes era, geralmente, acontecer lá fora. Foi depois de 2010 que o cinema do Brasil começou a crescer muito. E passou o cinema do México. Que eles começaram a trazer atores. Daí que eles trouxeram o Tom Cruise. Três vezes já. Anne Hathaway, o elenco de Velozes Furiosos. Que Velozes Furiosos 5 se passava no Rio de Janeiro. Mas não foi filmado no Rio de Janeiro. Mas aí começou. E foi aí também que eu comecei a ser chamado para esses eventos. Depois de Rio, teve Exterminador do Futuro. Que veio Arnold Schwarzenegger. E a minha primeira junket internacional foi de um filme nacional. O junket internacional é quando você é chamado para viajar para outro lugar. Para entrevistar a celebridade. Eu fui chamado para entrevistar o elenco de SOS Muraliz Amar 2. Que era de Janequini, de Giovan Antonelli. Lá no Orlando. Eles filmaram algo bacanas do filme no Universal Orlando Resort. Então, o Universal Orlando convidou eu para participar do Red Capit. Entrevistar os atores. E fazer uma matéria. Fazer dois dias de parque. Num passeio VIP, que eu não pegava nenhuma fila. Então, para mim, aquele começo já é isso que eu quero para a minha vida. Eu amo viajar. Amo entrevistar a celebridade. Então, unir o útil ao agradável. Sempre que você começar de bordo. Mas eu sou desastrado. Foi viajar de outro jeito. É, graças a Deus. Porque eu nunca ia dar certo naquele corredorzinho ali. Eu ia bater com a bunda em um. Não ia dar certo. E, a partir daí, foi que começou o meu sonho. Então, faz cinco anos só que eu comecei as entrevistas. E, nesses cinco anos, eu já entrevistei mais de cem celebridades. Incluindo aí o Tom Cruise. É, queremos os nomes. A gente quer nomes. A gente quer nomes. Depois, a gente quer bastidores. Isso. É bom o nosso five, assim. O Tom Cruise, que, para mim, é o cara mais profissional de cinema. Ele veio para o Brasil. Foi a primeira vez que eu entrevistei ele. E não correu muito bem a primeira vez. Porque eu ia ficar no red carpet. E tinha um monte de gente ali. E o pânico da TV que eles faziam lá estava atrás de mim. E o Tom Cruise estava vindo e tal. E eu tinha feito uma pergunta que eu tinha falado para um colega de profissão. Ah, eu vou fazer a pergunta se ele toparia filmar Missão Impossível e tal no Brasil. Ele falou, ah, não vai perguntar isso e tal. Porque a distribuidora não vai gostar. E esse outro profissional estava aqui. Eu estava aqui. Na hora que o Tom Cruise estava vindo, o cara foi lá e fez a pergunta. E fez a sua pergunta. Cara. Traição. Traição. Eu fiquei tão triste. E aí o Tom Cruise vindo. O cara do pânico com uma foto da Sabrina Sato, pelada. Toda suja, assim. Nem vou falar do quê. Bater na minha cabeça. Devia ser fácil gravar com o pânico do lado. Deve ser bem fácil. Cara, os caras são muito chatos. E aí eles batendo na minha cabeça com a foto da Sabrina pelada e tal. E eu tentando. Nisso o Tom passou por mim. Foi saindo. Aí eu comecei a gritar Tom, Tom, Tom. Porque era o meu primeiro red carpet ali. Aí ele parou, olhou para trás. Olhou para mim assim. Segura-se puxando ele. Ele é muito profissional. Ele parou e falou, coitado. Olhou para mim e falou, fala. E aí ele não tinha pensado. Não tinha o que falar. Porque o cara tinha roubado a minha. Feita a sua pergunta. Aí eu fui ter a pergunta mais genérica possível, assim, que estava na minha cabeça. E eu falei, Tom, você prefere interpretar o mocinho ou o vilão? Ele olhou para mim e falou, who cares? Quem se importa? Mas assim, simpático. E depois ele concluiu. Falou, eu me importo com o personagem. Mas para quê? Aí todo mundo já fez um banner com a minha cara. Assim, ó. Who cares? Quem se importa? E foi muito obrigação. Hoje ia virar figurinha do WhatsApp. Alguém vai resgatar isso depois dessa entrevista, porque tem um vídeo no YouTube. E depois eu entrevistei ele de novo, no México, para a Múmia. Daí já foi num outro esquema. Eu tinha o meu espacinho ali para fazer a pergunta para ele. Entrevista marcada mesmo, combinada. Entrevista marcada, combinada. E é legal, porque ele vem falando. É muito difícil você fugir das perguntas básicas, né? Fala sobre o seu personagem. Eu sempre tento trazer, minhas entrevistas viralizam no exterior, porque eu sempre tento fazer aquela pergunta que ninguém pode fazer, ou que ninguém quer fazer, mas todo mundo quer saber. E o Tom Cruise é muito legal, porque o povo vem falando. Fala do seu personagem, explica do personagem. Tem ator que não tem essa paciência. Como uma entrevista que eu fiz aí com um ator prestigiadíssimo, que eu saí chorando da entrevista, foi assim, porque o cara não tinha paciência, mas todo mundo já sabia que o cara não falava. E o Tom Cruise, não. Ele é profissional de responder a mesma coisa, a resposta do... Só que se tem 10, ele responde 10 vezes a mesma pergunta. A mesma coisa, extremamente profissional. E foi, assim, um dos orgulhos da minha carreira, Tom Cruise. Depois foi o Henry Cavill. Também, né? Também. Tá fraco de nome. Eu tremia tanto com o Henry Cavill, porque eu tenho um problema muito grande de entrevistar ator britânico, não sei porquê. Acho que é o jeitão deles também, né? Eles têm um senso de humor que é muito estranho. E é deles. Eu acho bem peculiar. É deles. Você nunca sabe se o cara tá brincando com você, ou se ele tá tirando o saldo da sua cara. De você. Ou se ele simplesmente está sendo grosso. É um humor muito peculiar. Eu sofri isso com o Henry Cavill. Eu sofri com a... Ô, caramba, de Um Lugar Silencioso. Com a Emily Blunt também. Eu tremia. E me dá muito nervoso. E o Henry Cavill, ele foi super simpático também. Mas eu fiz uma pergunta que eu achei que ele ia dar uma resposta, assim, gigante. Que eu falei, olha, o Google falou que você tinha morrido em 2016. Apareceu lá. Henry Cavill está morto e tal. E um monte de sites replicou aquilo. E como foi pra você essa sensação de te matarem na internet? Ele falou pra mim, deu um sorrisinho e falou. Eu morro o tempo inteiro nos meus filmes e volto, não é mesmo? Tranquilo, então. Estou acostumado. Mas com aquele olhar do Henry Cavill me olhando, assim, tipo... É. Até perdi o rumo, tal. Ficou desconcertado. É, gente. Mas foi uma pergunta inteligente. Mas você não sabe se o cara estava... Se ele não gostou. Ou se era uma piada. É, muito legal isso. Intervistei também... Tinha quatro atrizes, que era o meu sonho entrevistar. Que era a Miri Ovovich. Eu entrevistei ela já duas vezes... Três vezes já. Na época de Resident Evil, que ela veio pro Brasil, na CCXP. Eu entrevistei ela pessoalmente. Que legal. Ela e o Paul W.S. Anderson, que é o marido dela. Um show de simpatia. Eu sempre achei ela maravilhosa. A segunda era a Angelina Jolie, que também entrevistei. Mas ainda vem a presencial com a Angelina Jolie. Ainda vem a presencial. Cara, mas eu fiquei tão nervoso pelo Zoom, que... Nossa, na presencial eu acho que... Ah, mas agora já quebrou o gelo, né? É, a gente é amigo agora. Agora já dá. Beste, beste. E também eu queria entrevistar a Mary Striep. Mas é muito difícil. E a Dilbert Moore. A Dilbert Moore, eu conheci ela na Comic Con, lá em Las Vegas. Na CinemaCon, que é um evento de cinema pra exibidor. Ela ia ser homenageada. E foi minha primeira CinemaCon também. Eu tava começando o site, não tinha muita noção. Não fui pra fazer nenhuma entrevista. E o Adam Sandler tava falando no palco. Porque a homenageada era ela. Eles eram amigos. De repente, eu tava no fundo do teatro, assim. Abre a portinha. E entra ela, grávida, desse tamanho. Ela pegou o tal e sentou aqui. Falei, meu Deus, eu troupe a mim. Meu Deus do céu. Só que eu sou muito desastrado. Eu falei, pô, eu vou lá pedir pra tirar uma foto. Aí eu olhei pra ela naquele barrigão. Falei, pô, você troupece. Caiu a barriga dela. Aí eu fui olhando pra ela. Falei, vou, não vou, não vou, não vou. Nisso, ela da cena. Ela falou, Dilbert Moore. Falei, não. Aí ela já levantou e foi embora. Aí ela só me escorriu atrás dela. Mas provavelmente aí a segurança sempre foi pra fora. Não, eu ia deixar, né? É, porque não. No red carpet, o Charlize Theron passou por mim. E não parou pra me dar entrevista. E eu falei, puta, sigo ela. Aí eu fui, tinha uma parte assim. Fechava e fazia assim. Charlize, Charlize, please. Aí eu sigo, Charlize, please. I'm Brazilian. E ele só aqui. Era o único brasileiro ali no red carpet. Apesar daquela entrevista. E ela passou e foi embora. Mas eu tentei caçar a Charlize Theron. Fez a egípcia. Ela fez. Mas ela pode, né? Ela pode. Maravilhosa, né? Um redão de 1,80m de altura. E eu lá pulando assim. Charlize, come back. Foi engraçado. Não, e deve ter umas histórias dessas viagens. Que a gente não pode nem falar aqui, né? Um monte. Tem coisas que eu tô deixando pro meu livro. Depois que eu me aposentar. Porque, claro, eu conto as fofocas assim. Que não vão me queimar totalmente. Depois que parar, aí pode soltar. Aí ninguém me segura. Acho que o Hollywood vai dar até filme. Depois que eu vou apresentar. Eu ia falar, alguém precisa calar esse garoto. E ainda tem as coisas que estão por vir, né? As coisas que ainda vão acontecer, né, Renato? Gente, eu queria entrar no Big Brother. Eu falo, não, gente. Não posso. Porque eu ia queimar meus amigos. Porque eu ia contar histórias pra todo mundo. Contar todas as histórias. Ia ficar bêbado na primeira festa. Já ia contar qual ator é gay. Qual ator não sei o quê. Qual ator... Eu ia acabar com o Hollywood inteira. Porque eu já ia espalhar toda a fofoca que eu sei. Eu falei, melhor eu guardar pra mim. Não. Fofocas de Hollywood. Fofocas de Hollywood. É outra coisa. Renato Marafone. Só vem os podres. Depois cidou uma parte de direitos ali. Fofocas de Hollywood é ótimo. Renato, e além das entrevistas, tem os eventos. Você falou das premières. Mas tem o Oscar que ainda não rolou. É um dos assuntos que você traz na revista que ainda não rolou. Mas você quer e acha que está perto, talvez. Como é essa expectativa pra um dia chegar, de fato, nesse lugar? O meu sonho é apresentar o Oscar. Eu acho que... O problema é que eu vejo que as cerimônias estão perdendo um pouco o brilho e o encanto. Eu tenho percebido, assim, que nos últimos anos as pessoas se preocupam. Menos com o Oscar e com o Globo de Ouro. O Globo de Ouro que, inclusive, passou por um monte de problema. Porque não tinha negro e nem... Sim. Tiveram vários problemas assim. Esse ano a ABC não vai exibir, o ano que vem, o Globo de Ouro. Até eles trazerem representatividade. Então, eu sinto que as premiações perderam muito do encanto. Ninguém aguenta mais ficar até as três da manhã do domingo assistindo o Oscar até o final. Tanto que está tendo algumas reformulações. Mas eu sempre apresento o Oscar no Cinepop. O JP já apresentou. Já participei também. Já participou comigo um ano. É muito cansativo, né, JP? Bastante, bastante. Mas o meu sonho é participar, apresentar o Oscar direto lá de Los Angeles. Eu já estive lá contato tendo o Oscar. É uma loucura. Eles fecham tudo ali no Dolby Theater. Não dá para chegar perto. Eu fiquei lá esperando também para ver se aparecia alguma celebridade. Porque quando eu faço entrevista, eu não posso chutar. Você não pode tirar foto com o ator. Eu já tive até alguns problemas assim. Porque não pode. Você chega e entrevista em quatro, cinco minutos. Então, você senta em entrevista profissional. Aí, às vezes, você encontra o ator depois do corredor do hotel. Mas também dá vergonha. Porque, pô, você está ali como jornalista. Exatamente. Mas tem algumas, né? Tem abraço do John Krasinski. Tem. Tem uma outra. Mas o John Krasinski me abraçou. Ainda falou, posso dar um abraço? Ele falou, não sei, John Krasinski. Me fez difícil ali. Mas ele estava muito emocionado com o logístico. Com a entrevista. Mas, não, tem algum no head carpet é mais fácil. Mas o John Krasinski foi muito legal. Porque, geralmente, é uma correria. E quando eles vêm, não tem muita... Você não pode chegar neles, né? Se eles... É, se eles vierem, legal. Assim, eu tive um problema com o Megan Fox. Cara, que vergonha. Que mico. Eu fui. Também foi uma das minhas primeiras junquites internacionais. Ia ser lá em Miami, do filme Tartarugas Ninjas 2. Tartarugas Ninjas 2. Eu entrevistei o Stephen Amell. Stephen Amell, que é o Arrow da série, já foi meio complicado. Porque eu tinha feito oito perguntas. Era quatro minutos de entrevista. Oito perguntas é mais que o suficiente. Sim. Ele era um daqueles... Porque tem dois tipos de atores. Tem uns que falam yes, não, 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 não. E tem uns que você faz uma pergunta, o cara mata a sua entrevista. Porque ele fica falando, não, não para mais. Porque minha sogra fez não sei o quê. E o Stephen Amell, ele era um dos caras que respondem muito rápido. Aí, eu fico fazendo oito perguntas. Tinha dado dois minutos de entrevista. Falei, putz, e agora? Fica dois minutos olhando para a cara dele. É, era isso. Mas eu comecei a fazer uma da Megan Fox para ele. Tudo bem, rolou. Aí, eu saí nervoso, falei, puta, né? O cara respondeu muito rápido. Era a vez da Megan Fox. Eu, talvez, sempre quis entrevistar. Porque, para mim, era uma cópia ali da Angelina Jolie. E eu gosto muito dela também como atriz, desde Transformers. Eu gosto muito da Megan Fox também. Cara, eu acho ela... E ela é linda, né? Maravilhosa. Na tela, ela é maravilhosa. Eu imagino pessoalmente. Pessoalmente. Ela parece meio montadona, pessoalmente. Assim, dá para ver que não é toda aquela beleza. Tem bastante maquiagem ali. Mas, eu estava sentada no corredor. E eu estava ainda com aquele negócio dentro de entrevista com o Stephen Amell. E a mulher passou a assessora. No pictures, don't touch her. Só que eu estava tão embaralhado. Eu ouvi a mulher e falei, no pictures, no pictures. No pictures, eu já sabia. Eu não podia tirar foto. Mas, eu não escutei o não toque nela. Renato, só vez. Eu entrei na sala, sentada, bonita, assim, linda. Assim. E eu cheguei e fiz assim, ah... Hi Megan, how are you? E fiz assim, com a mão. Megan Fox travou a beleza dela, assim. Ela olhou para mim. Acabou a entrevista. Pior que não. E eu com a mão assim. Ela pegou, assim. Parecia um tiranossauro rex. Ela foi com a mão assim. Mas, foi. Ela foi. Deu a mão. Ela deu a mão assim. Ela nem. Eu falei, porque ainda ia rolar um abraço. Mas, quando eu vi que ela foi com a mão assim. Eu falei, nem vou dar um abraço. Porque, acho que ela não gostou muito. Deve ter tomado um banho depois de álcool em gel. Aí, eu saí e tal. O jornalista todo sentado. E, vocês viram que não pode tocar na Megan Fox. Porque, Megan Fox é germofóbica. Eu falei, oi. Não, você não viu. A assessora falou. Don't touch her. Estou fazendo até uma matéria. Aquela germofóbica. Ela não gosta que ninguém toca nela. Nossa. Ferrou. Não acredito. Juro. Dei a mão para não pegar fotos. É uma baita velha. E ela é germofóbica mesmo. Assumida. Ninguém pode pôr a mão nela em Hollywood. É um bagulho meio... Igual aquela foto da Avery Lavigne. Quando ela veio fazer o chão. As fãs pagaram. A foto com os fãs é... Cônico. Gente, o pior é que depois virou moda. Esse meet and greet. Que não pode chegar perto do ator. O elenco de The Walking Dead veio para o Brasil também. E rolou do mesmo. Eu entendo, gente. Eu acho que tem fãs que não têm limites. Então, é uma coisa meio complicada. Porque tem gente que já pega, quer apertar. Já vem. Então... Você nunca sabe. Acho que o cara nunca sabe quem está ali com ele. Exatamente. A pessoa nunca sabe quem está ali. E tem gente que passa dos limites. Mas eu também não pagaria 400 pau para tirar uma foto. Parece que é um boneco. Parece. Gente, dá para fazer uma montagem. Aquela montagem que você faz no Photoshop você mesmo. Não precisa gastar uma grana. Mas é que assim... Eu acho que a admiração... A gente vê... O JP também é apaixonado por cinema. É muito legal a admiração das pessoas, dos fãs pelos atores, pelos personagens, pelas personagens. É muito legal. Mas tem situações que as pessoas extrapolam. É isso que você estava comentando, de não poder chegar perto. E eu acho que a galera não entende que é um ser humano, uma pessoa de carne e osso que está ali. E que tem. Tem seu jeito. Tem suas limitações. Não quer, não, que você chegue perto. Você tem que respeitar. Não é? Cada um é do seu jeito. Então, a galera extrapola. Às vezes precisa... Mas a foto da Ivory Lavigne, eu acho que ganhou repercussão, porque foi um exagero imenso. Eu tenho uma atriz. Eu não lembro se era da Nair Gorila. Aquela que faz a... A Michonne, The Walking Dead. Teve relato que ela veio do Brasil, teve um meet and greet. E ela pediu para um fã não olhar para ela no meet and greet. Aí é meio complicado. Então, eu não sei o que rolou lá, se foi verdade e tal, mas eu achei aí também complicado. É uma via de duas mãos, né? Porque o que faz a pessoa famosa é o público, né? É, não, tem essa questão. Tem ator que realmente não entende que parte da promoção... Deve ser um saco você promover um filme ou uma série, mas parte da promoção é você falar com a imprensa e é você ter aquele contato com a série. Tem gente que fica famosa e a gente vê que não está preparado para ser uma pessoa pública. Exatamente. A pessoa quer fazer... Tudo bem, o trabalho dela é ser ator, ser atriz, é aparecer, só que ela não está preparada para o que vem junto com isso, né? Ela acha que ela vai... Tanto que tem muito ator que é recluso, que não dá entrevista, né? O Will Smith é um desses que dá pouquíssimas entrevistas. Mas também toda entrevista que lhe dá tem um abaixo assinado agora. Você viu eu pedindo para o Will Smith parar da entrevista. Porque cada vez que ele fala, ele fala algum absurdo. Ele fala umas assinadas, assim. Que vira polêmico. Que continue sem dar entrevista, né? Gente, ele abriu o casamento dele assim numa entrevista. Ah, a gente gosta de fazer não sei o que, a três, tal. Mas assim, começou a contar. Mas tem vários que são mais reservados nesse sentido. Só que esses caras, eles realmente, eles ficam reclusos, né? Agora, se você se propõe aí... Eu tenho essa visão. Se o cara que é famoso faz o filme e se propõe em uma premiere, ele tem que saber também. Exatamente. Por mais... Eu acho que o público, o fã, tem que ter o limite, obviamente. Só que ele também tem que entender o lado do fã que tem aquela admiração por ele que não é normal pra ele ver, por exemplo, o Henrique Cavill passando na frente dele. Sei lá, o Tom Holland agora, que é um cara que tá em alta. É, a base de qualquer relação é o respeito, né? E os grandes atores, eles são treinados na entrevista pra falar. O Tom Holland agora com esse fã todo, se vai ter Tobey Maguire e Andrew Garfield, ele foi treinado pra falar se vai ter ou não. O cara soube... Não dá spoiler, eu acho muito legal isso. Porque no começo ele dava um... Mas o cara era linguarudo. Apesar que a Marvel embarcou ali. É, foi na dele, brincou. Ah, não, mostra. Ah, cartaz de Vingadores. Eles aproveitaram, né? Eles aproveitaram. O marketing não... Mas a Marvel e a Sony não dão ponto sem nó e o ator letrei nada. É muito difícil ali sair alguma coisa que não foi. E o Smith, ele começou a dar entrevista. Contar da infância dele, dos problemas com o filho dele. Você tá ali pra divulgar o filme. Você não precisa contar que seu filho pediu uma emancipação porque vocês fizeram o filme, o filme foi um fracasso. Então, ele faz um overshare ali, muito louco. E fizeram mais assinado. Teve mais de 20 mil assinaturas pra eles pararem. Papai, eu vi. Porque tava queimando. Às vezes, quando algumas situações chegam a público, parece que não dá tanta visibilidade mais pro ator no trabalho dele, né? Isso que acaba, eu acho, dando uma queimada. Acaba queimando o filme, né? Você minimiza o filme. O que vai repercutir, é claro, que é a sua vida pessoal. Eu acho que se a pessoa, ela passou, enfrentou algum problema, ela deve falar, porque, com certeza, a voz dela é muito maior, né? O alcance da voz dela, de uma pessoa que é famosa, que tem alcance mundial, ela deve falar, deve expor, se ela se sente à vontade. Mas, né? A gente tem que ter a noção da dimensão do negócio ali. O que você pode ou não falar. O que você deve ou não falar. É, exatamente. Tem ator que chega uma hora, que cansa, você não aguenta, e ele queima a imagem. Aconteceu isso com a Jennifer Lawrence, uma época, porque, como ela falava coisa polêmica, ficava saindo na mídia. Só as pessoas querem consumir polêmica, não adianta. Quem quer ver uma entrevista legal, que o ator tá falando sobre o filme, as ideias, todo mundo quer saber um barracozinho ali. E aí, quando o ator lhe fala demais, se expõe demais, que nem é o caso agora da Lady Gaga, Lady Gaga também já tá dando, que ela tá divulgando a casa Gucci. E ela começou a falar umas coisas muito absurdas. Ela enfiou que ela tava lá, quando aconteceu o atentado terrorista das Torres Gêmeas. Do nada, ela surgiu com uma história que ela tava lá em Nova York e tal. Ela falou que ela tava passando no túmulo do Maurício, do Gucci lá, que é a interpreta da mulher. E aí, ela parou no túmulo, começou a chorar e falar, o que eu fiz? Achando que ela era a Patrícia, era a vida real. Mas o pior foi quando ela falou, numa entrevista, porque eu senti que chegou um momento que eu fui possuído pela alma da Patrícia. A mulher tá viva! Como sim, Brasil? Ela falou que ela foi possuída pela alma da mulher que tá viva. Então, você tem que dar uma ideia. Na hora que você começou a falar justamente sobre as polêmicas que sobressaem a obra, se a gente foi falar, eu pensei exatamente sobre a Lady Gaga e pensei no filme que ela fez com o Bradley Cooper. Que eu achei o filme legal. Só que, assim, a possibilidade do casal estar junto sobressaiu qualquer coisa do filme. A polêmica foi muito maior do que qualquer coisa. Dela como atriz, eu achei que ela foi uma boa atriz. Eu gosto muito do Bradley Cooper em qualquer papel que ele faz, porque eu sou bem fã dele também. Mas, assim, a polêmica envolvendo os dois foi muito maior do que a divulgação do filme. Lógico que foi grande porque ela é a Lady Gaga. Foram as polêmicas e eles cantando no Oscar. Aquele momento do Oscar, eu achei demais. Mas se tornou maior que o filme, né? Eu não gostei de eles terem... O cara é casado, eu acho que é assim. Você tem que se colocar no papel da esposa do cara. Eles estavam ali. Mas imagina você ver seu marido no Oscar. Tudo bem que eles falam que eles compraram o personagem, mas eu achei que não precisava daquilo. No filme é uma coisa, né? Você sentia o clima no vídeo. Você procura no YouTube e você vê essa cena, né? Você vê claramente o clima entre eles. Foi tudo ensaiado ali. Mas eu acho uma falta de noção, uma falta de bom senso. Tudo bem que você promover um negócio é o seu trabalho. Mas você ia além para promover o seu negócio. Também tem a Torquimeta Romance. O estúdio gosta daquilo e eles vão querer colocar. Mas, olha, você tem que pensar nas pontas analisadas, né? Imagina a esposa do Bradley Cooper, que agora largou dele. Era noiva, né? Acabou se separando, né? E ela também, a Lady Gaga, era noiva na época. E depois das polêmicas do filme, eles se separaram. Porque é incômodo, né? E, assim, pode ser uma coisa sexo sem ser vulgar. Não precisava de todo aquele lance. Podia mostrar que eles se dão bem de uma outra maneira, sem parecer que eles são casal na vida real. E com a repercussão, aquilo ganha uma veracidade maior ainda, né? Pode não ser verdade, mas ganha a força da veracidade. Porque são vários... Não é só a mulher que está vendo ele cantar, olhando para ela. Aquela cena maravilhosa. O mundo inteiro está torcendo por aquele casal do filme que não existe. Não é. Exatamente, né? É igual Crepúsculo, quando saiu Crepúsculo. Aquele romance sobre a estreia do Robert Pattinson. Mas eles chegaram. Eles namoraram. Mas foi fake, né? Mas foi aquele assim, vamos namorar... Eu acho que foi um relacionamento. Só que daí ela foi lá e traiu ele. É, então... Mas eu acho que era um combinadão. Mas foi meio que aquele relacionamento, eu acho assim, vamos aproveitar a onda para ficar um tempo em alta, talvez. Porque as fãs sonhavam que os dois realmente namorassem. Eu acho que... Nada contra Crepúsculo, mas eu acho que é o casal mais xoxo da história do cinema. A Bella e o Edward. E os dois não tinham química nem na vida real. Então você vê que não era um relacionamento normal. E aí ela foi fazer o Branca de Neve, o Caçador. Acabou se envolvendo com o diretor que era casado e foi o maior foal. E aí você vê novamente a polêmica. Ao invés do filme sobressair, foi o romance, depois a traição. E a carreira dela. É, enterra o filme. E também dá uma queimada na atriz. Porque também quem é casado é ele. Eu acho que é quem... É lógico, né? É ele. Então, assim, ela é uma boa atriz. Ela tem se mostrado agora com o Spencer, que ela vive a Lady Di. Ela realmente não era aquela adolescente xoxo de Crepúsculo que ficava com aquela boca de pão. Ela ficava irritada. E nem o Robert Peterson também, né? Não, e ele está se provando também. Estou louco para ver Batman. Não, eu não posso nem falar de Batman aqui. Eu achei... O JP é fosíssimo de Batman. Não, o trailer de Batman eu achei o melhor trailer dos últimos anos, assim. E ele é um bom ator também. Ele já se provou que ele é um bom ator. Mas essa franquia pedia que os dois fossem dois adolescentes apáticos. O personagem era assim. E se você for pensar que o personagem era assim, os dois foram ótimos. Porque você imagina você interpretar um vampiro que também fica com cara de bunda o filme inteiro. Imagina você ser um ator que tem que interpretar um personagem sem carisma. Sem carisma nenhum. Sem carisma nenhum. Isso é muito, muito difícil. Mas esse negócio das polêmicas eu acho que está dando uma mudada. Não sei você que acompanha também, faz as críticas. Porque a gente tem visto nos últimos anos, aí acho que talvez de dois anos para cá principalmente, grandes estúdios, grandes marcas, grandes marcas mesmo do cinema, estão cortando esses atores. A gente vê, por exemplo, Johnny Depp, quantos papéis ele perdeu. Inclusive ele fez dois filmes da Warner, do Animais Fantásticos, que é ali do universo de Harry Potter. Vai sair o terceiro filme, não é ele. Tiraram, puseram o Mads Milken no final. Outros caras, Kevin Spacey também, que era um cara que estava sempre ali, sumiu por conta dessas polêmicas. Lógico que nesses casos envolvem outros assuntos da sociedade. É, envolves crimes, né? Envolve questão criminal, envolve questão de abusos. O movimento do show acho que deu uma chacoalhada muito grande em Hollywood. E mesmo assim, agora pandemia, a gente vê atores, atrizes que fizeram discursos negacionistas, por exemplo, que estão perdendo espaço. Acho que por conta disso também que a Laura falou, da polêmica, às vezes sobressair o filme, os estúdios estão... Você percebe que está tendo esse movimento dos estúdios realmente cortarem por conta dessa repercussão negativa de alguns atores ou não? Eu acho que é complicado, porque tem que ter um time de piara ali muito grande para lidar com a situação. O Johnny Depp era um dos maiores atores de Hollywood e foi muito difícil Hollywood matar a carreira dele por causa do que aconteceu entre ele e a Amber Heard, porque foi um processo complicado e não pode ser maior que a obra. Animais Fantásticos é uma franquia amaldiçoada, se for ver. É o tudo errado. É o tudo errado. Inclusive o filme, gente. Inclusive o filme. É o pior filme que eu vi no ano. A J.K. Rowling foi fazer comentário trans. Aí não contente, ela foi lá e bateu e falou que ela não gosta de trans e continua. E fez de novo agora recentemente. Ela já deixou claro que ela não vai mudar o posicionamento e que ela não gosta de trans. Imagina quantos adolescentes jovens trans não consomem a trans. Foi ela, foi o Johnny Depp com todo o horror. O Ezra Miller também agrediu uma fã. O Ezra Miller que deu um soco numa fã do nada. A moça que está conversando com ele, ele vira bêbado e dá um soco. Mas, por exemplo, o Ezra Miller continua em Hollywood. Ele vai fazer flash. Por que enterraram a carreira do Johnny Depp e não do Ezra Miller que também agrediu uma mulher? Porque a do Johnny Depp envolve outra estrela, eu acho, talvez. Eu acho que eles pegam um para Cristo e fazem aquilo. Mas é bem complicado. Eu acho que Hollywood está mudando com o Movimento Me Too. Eu acho que precisava mudar. A gente teve milhões de denúncias com o Harvey Weinstein. Que ele estuprou ali um monte de atrizes. Rosemar Gohan. Ele acabou com um monte de carreira. Eu lembro que um dos relatos mais difíceis foi da Daryl Hannah. Que quando eu vi, eu falei, cara, ela fez que o Bill 2. E ela estava na divulgação do filme lá na Austrália, com o elenco todo. E ele chamou ela no quarto. Ela falou, vai ter uma reunião. Você precisa vir no meu quarto. Ela falou, tá bom. Foi no quarto dele. A sorte é que a maquiadora ia entrar para maquiar ela um tempo depois. E ele tentou estuprar ela. Não conseguiu. Ela foi humilhada. A mulher entrou, ela conseguiu fugir. No outro dia, ela acordou. Tinha ido toda a equipe, o Corinthians Tarantino, o Matamara, embora de avião. E ela ficou lá sem cartão de crédito, sem nada. Porque era o estúdio que estava bancando. E desde então, ela nunca mais conseguiu um papel em Hollywood. Se você ver todas as atrizes que expuseram o movimento B2, todas elas pararam de fazer filme no momento que elas falam que rolou ali algum abuso sexual. Então, eu acho que Hollywood cobriu muito, muita história. Eu acho que agora isso está vindo à luz do dia, né? Mas eu acho que esse movimento ainda tem muito tempo para acabar. Sem contar também que vai ter, eu acredito, alguns atores que aproveitem do movimento para tentar... Como já teve casos de gente que fez enúncia e não é comprovado. O Kevin Spacey, gente, também era um dos meus atores. E é muito difícil você separar a obra... O ator do... O ator do crime. Porque ele era um dos meus atores preferidos. Ele fez um filme que eu amo de paixão, que é A Vida de David Gale. Eu amo esse filme. É um top... Está no meu top five, assim. Eu amo esse filme. E eu não consegui gostar do filme de novo. Depois, o que ele fez... Porque não foi um adolescente. Foram vários adolescentes que acusaram ele de estupro. Inclusive, o menino se matou logo depois, antes do processo, e ele acabou... E no filme, trata-se sobre a pena de morte como um estupro. E o Kevin Spacey ainda começou a gravar vídeos ironizando o ocorrido. Porque eu falei, cara, não. Aí é muito sacanagem. Então, eu acho que a maneira como o assunto é lidado, é a maneira como ele vai... No caso do Johnny Depp, agora estão boicotando o filme novo dele. Ele está revoltado. Porque ele fez o filme. O filme denuncia o problema grande de mineradores. E não vão lançar o filme porque ele está no filme e teve todo esse problema. Então, eu acho complicado a maneira como isso está sendo lidado. Mas eu acho que quem realmente fez crimes ali tem que comprovar. Com certeza. O combate ao machismo, ao patriarcado estrutural, ele ainda é seletivo, Renato. É seletivo. Ele é bem seletivo ainda, infelizmente. E vai ser por muitos anos. Em qualquer lugar do mundo, né? É, infelizmente. O combate a tudo. Eu acho que a gente está chegando no momento... Aos preconceitos, né? A gente está dando uma luz ao racismo, ao sexismo, à misoginia, à homofobia. E eu acho que esse movimento está indo muito forte e algumas pessoas estão assustando. Porque realmente tem que ser falado. E aí essas pessoas que se assustam, elas tratam como frescura, como sempre aconteceu e ninguém nunca falou nada. Ah, por que agora? Antes não tinha problema, antes podia e agora não pode mais. Não é que podia. E eu acho legal filmes de estúdio grande, como a Marvel, colocar um super-herói gay, ou filmes que mostram a realidade trans. Ah, mas agora está em todo lugar. Mas eu acho que é assim, ó. Mas sempre esteve em todos os lugares. Sempre esteve. Só não se mostrava. A vida de uma mulher trans era ou se prostituir ou se traficar. Não tinha oportunidades. Eu acho que é essa reparação histórica que a gente tem que ter, seja com trans, seja com negros. E hoje, por exemplo, você vai na C&A, na Marisa, e você é atendido por uma garota trans. Porque teve todo esse movimento para mostrar que representatividade importa. Então, virou mais normal para as pessoas. Se tem uma mulher trans, ou um homem negro, ou um guilho na tela, então tem no mundo real. Às vezes, as pessoas não têm essa informação e elas têm o preconceito. Então, quando elas vêm na TV Globo ou em algum lugar, elas começam a comprar que aquilo é natural. Porque é natural. Está na sociedade. Só que antes estava escondido. Estava escondido assim, entre aspas. Algumas pessoas vivem, mas outras pessoas vivem isso. É o que você acabou de falar. É a necessidade da representatividade em tudo. Não é porque você não vê, não tem do seu lado. Deveria, né? Deveria. Deveria, né? Em todos os lugares. Porque, se a gente observar bem e olhar para o lado, a gente vai sempre ter gente diferente à nossa volta. Todo mundo é igual. Todo mundo merece amor. Todo mundo merece respeito acima de tudo. Mas a representatividade, eu acho que ela é importante por conta disso. Quem sempre foi subjugado, inferiorizado, vítima de preconceito, vítima de bullying, não é mesmo? Se sente representado quando vê uma pessoa igual fazendo uma coisa, sendo ator, aparecendo na novela, entendeu? Vendendo para você na loja. Quando a gente fala... A gente vê muito no Facebook aqueles posts da menina com a boneca negra, com o cabelo enrolado, comprando... A criança, cobrando essa boneca. Eu acho isso lindo. Isso é representatividade e as pessoas acham que isso não tem nada a ver dentro do universo dessa criança. É mimimi. É a criança que sempre viu o super-herói branco, vai lá assistir Pantera Negra e vê os super-heróis todos negros. Imagina a felicidade que é uma mulher que vai no cinema sempre assistir Homem de Ferro, Capitão América, e depois vai assistir uma Capitã Marvel e vê a mulher sendo representatividade poderosa ali na tela. A gente, para mim, eu falo de mim, mulher, branca, cis, heterossexual, tudo sempre esteve acessível, fácil e muito bem exposto. Já passou da hora de todos os segmentos, inclusive o cinema, o entretenimento, mostrar sim todas as outras faces que nosso mundo tem, para que todo mundo se sinta representado, entendeu? Porque precisa. Todo mundo tem seu lugar no mundo, todo mundo tem seu espaço. E, assim, eu acho que a gente estava falando sobre combater tudo isso, por isso que a gente chegou nesse assunto. É preciso que, cada vez mais, todos coloquem o pé para frente, porque eu acho que, quando a gente consegue entender os nossos direitos e o que a gente avança em massa, a gente não consegue ser retirado depois. Quem faz preconceito com a gente, quem comete preconceito com a gente, tem medo da força que a gente tem. Então, quanto mais a gente avança, mesmo que seja de pouquinho, eu acho que tem que ser de um monte de uma vez só, na minha opinião. Mas, mesmo que seja de pouquinho, a gente vai conseguindo. A gente vai andando cada vez com um passinho para frente. E esse pé que a gente colocou, a gente não pode nunca tirar. Tem que só procurar um espaço para colocar o outro. E depois o outro, e depois o outro, e depois o outro. Eu acho que, se não é colocado dessa maneira tão agressiva, as pessoas não ouvem. Não adianta ser aos pouquinhos. Eu acho muito legal o que a Marvel fez com o Eternos, apesar de eu não ter gostado muito do filme. Mas eu acho muito legal, porque eles colocaram uma super-heroína que é deficiente auditiva, um super-herói que é gay, e histórias naturais. Não é aquela coisa forçada que aquilo... Não está ali... Todos os arcos são muitos... Nós temos que colocar porque está em alta. Não, não teve nada a ver com isso. Todos os arcos são bem determinados para mostrar aquilo. E eu acho que é isso. A informação tem barreira para algumas pessoas. E quando você coloca num filme como Eternos, que é um filme da Marvel, que todo mundo fala, não vou assistir no cinema. A pessoa está lá na quinta-feira assistindo aquilo. Então, a pessoa que fala, vai ter gay, eu não vou assistir. E são pessoas que aquilo está nos quadrinhos. É um preconceito. Tão grande, porque o super-herói ergue nos quadrinhos. Ah, mas então coloca em outro super-herói. Ou fala, eu não quero saber sobre a sexualidade do herói. O que isso tem a ver com a história? Mas tá, todo mundo quer ver. Todo mundo quer ver. E agora, Eternos, que tem uma cena que... Literalmente, é uma cena de três segundos. Que o cara está saindo da casa dele e ele dá um beijo no marido e vai embora. E aparece em alguns momentos ele convivendo com o marido ali, mas sem nada. E foi o arco narrativo mais bonito do filme. Foi, foi. Foi o único momento que eu chorei. Mas isso incomodou. Inclusive, teve países que aí eu já critico um pouco a Marvel barra Disney, porque eu sei que, no fundo, o que importa é a divulgação, é a circulação do filme. E o dinheiro. E o dinheiro, né? De países que, por exemplo, ah, não vou exibir esse filme porque tem um casal gay. Países lá do mundo árabe, esses países mais... Extremamente retrógrados, né? Extremamente retrógrados. E a Marvel falou, tá bom, então vou tirar a cena. Então, vou tirar aquela cena e vou dar uma mascarada ali nas cenas que tá o casal, que tá a família. Eles têm um filho, inclusive, tudo ali e vou tirar. Porque o que importa, no fim, é não, nós temos que se vender lá no mundo árabe. Isso aí... Aí eu já... Eu só questiono esse lado. Eu acho que tem que ter, eu acho que tem que fazer. Só que se você tem que fazer, se você quer fazer, então faça. Ah, mas vão tirar o meu... Não vão exibir meu filme em tal país. Então tá bom. Quem tá perdendo é o país. É o país. É o país. Mas eu acho que... Eu entendo que é a cultura do país. É a cultura do país, não é verdade? É a cultura do país, exatamente. Se você pegar o Brasil há 20 anos atrás, o filme provavelmente teria que ser picotado pra passar aqui também. E nós estamos num momento... E aí sairia com a tarja de maior de 18 anos. E a gente tá com um momento que a gente tá quase voltando naquele momento que as coisas estão tentando ficar embaixo do pano. Gente, o que acontece na sociedade tem que ser mostrado na arte. Inclusive, Eterno, se eu não me engano, é maior de 18 anos, né? Ficou maior de 18 anos ou 16. Acho que é 16. Acho que é o filme da Marvel... O único filme da Marvel que foi 16 anos. Se eu não me engano, todos têm violência, mas o problema foi... O problema é a orientação sexual das pessoas, né? Isso que é complicado. O problema é isso. Mas, enfim, a gente espera que daqui um ano, dois anos, quando o Renato voltar aqui no Chegar Junto... Um ano, eu vou voltar. Um ano. Um ano, no especial de um ano. Você quer o primeiro programa, mas vai voltar aqui. Tem muita história. E aí, a gente... Até lá vai ter mais... Vai. Com certeza. Vai ter mais. Vou contar pra vocês aqui. E aí, a gente... Tomara que não tenha que falar de novo disso aqui. Não, nós vamos só falar como melhorou. Com certeza. Mas, enfim... A gente sabe da nossa realidade, né? Eu vejo que melhorou bastante. Eu vejo que a homofobia diminuiu muito. Eu vejo que as crianças já estão nascendo com uma nova formatação. E isso me dá um orgulho muito grande. A minha irmãzinha nunca foi conversado sobre isso com ela. Ela tem 13 anos. E a gente tá assistindo um filme na Netflix que se chama Alice Júnior. Que é sobre uma garota que ela é trans. E o pai dela se muda pro sul e coloca ela numa escola católica. E ela começa a passar muito preconceito na escola católica e tal. E ela começa a paquerar os menininhos. E ela acaba ficando com uma menina que ela se apaixona. E a minha mãe não entendeu. Mas por que ela virou uma menina trans pra ficar com uma menina? E é um problema muito grande. Porque existe identidade de gênero. Exatamente. E existe a preferência sexual. Então, pra minha mãe, ela não entendia por que a menina... Mas não é porque a menina virou uma menina que ela precisa ficar com o menino. Às vezes ela se via no corpo errado. Não se sente. Ela não se via no corpo errado. Mas isso não vai mudar a orientação dela sexual. Ela pode se interessar por uma menina. É por isso que a gente não tem que colocar rótulo e nem tentar enlatar ninguém. Mas é legal como o cinema... Esse é gay, esse é gay. O cinema não é... Ele tem essa liberdade, né? Ele tem essa liberdade também. É a vida, né? A arte e a vida, né? Como tudo se desenrola. Eu penso que eu não entendia isso. Por isso que eu entendo que é falta de informação. Às vezes nem é tanto preconceito. Eu também não entendi. E eu fui entender isso sobre identidade de gênero quando eu assisti Sense8, da Netflix. Porque foi a primeira vez que eu vi uma mulher trans namorando uma mulher. Eu nunca tinha visto. Nunca tinha chegado pra mim essa informação. Que não é como você se vê que vai determinar o sexo que você vai ter interesse. E eu achei isso muito legal. Como o cinema consegue contar pra gente coisas que ainda não estão na nossa bolha. Como coisa que está acontecendo no mundo, mas não chegou pra gente ainda. A gente é daqui de Rio Claro, né, gente? Não chega todas as informações que já estão rolando no mundo. E é muito legal que o cinema, a TV, ela consegue aproximar a gente da realidade que acontece pra gente não ter esse preconceito. Aproveitando só um gancho pra gente mudar o assunto. E nós já estamos caminhando pro nosso encerramento. Que a gente não tem tanto tempo assim. Quem sabe daqui a pouco a gente consegue fazer um programa mais longo. Você falou, estamos aqui em Rio Claro e o cinema consegue trazer muita coisa. É uma das formas de trazer, mesmo pra lugares pequenos. A gente está numa cidade interior que tem 200 mil habitantes. Perto do que temos no mundo é nada, né? Então, vamos falar um pouquinho de Rio Claro pra você. Como que foi? Você fez o inverso. Você saiu daqui de Rio Claro e conseguiu chegar nesse mundo gigantesco que alcança lugares. Você já falou das entrevistas que acabam viralizando internacionalmente. Como que é pra você ter saído aqui desses 200 mil habitantes, ser um desses 200 mil e que tem esse alcance hoje tão grande no mundo? Quem é o Renato da Cidade Azul? Conta pra gente, que o pessoal também fica curioso, né? Eu acho muito legal porque eu amo viajar, como eu falei. E meu sonho sempre foi conhecer o mundo inteiro. Conhecer novas culturas, comer comida diferente, falar outras línguas, conhecer pessoas. Mas o mais gostoso de você viajar é sempre você ter o seu porto seguro. Então, assim, Rio Claro é onde está a minha família, é onde está a minha casa, é meu lar. E é muito gostoso você viajar sabendo que você tem pra onde voltar. É horrível quando você vai viajar e você não tem o seu porto seguro. Eu já fui morar em São Paulo, passei um ano em São Paulo. Não adianta. É Rio Claro. E Rio Claro eu vou pra São Paulo toda semana, mas é gostoso porque você vai e volta. E, às vezes, pra você ir de um lugar pra outro em São Paulo, você vai demorar duas horas, que é o tempo de você... É, mas só sair direto daqui. Daqui até lá. Exatamente. Então, Rio Claro sempre foi meu porto seguro, assim. Mas eu amo viajar. E, como eu estava falando, em 2019, foi o ano que eu tive mais entrevistas. Eu fui 14 vezes pra fora. Então, mas eu sempre chegava e já queria vir pra Rio Claro, curtir. Porque é uma cidade quieta, assim. E por mais que eu goste de viajar, é gostoso, às vezes, você ficar nessa paz. Calma, ter a calmaria de casa, né? Chegar, colocar o chinelinho. É. E eu sou muito família, sou muito amigo. Então, assim, eu gosto de estar perto daquele... Mas eu vou viajar o mundo. Se eu pudesse... Então, praticamente inverteu a situação. Você comentou que o cinema era a sua fuga. Quando você vivia num lugar, no caos de Rio Claro, ali na infância e adolescência, hoje Rio Claro virou a sua fuga pra sair um pouquinho desse caos do trabalho. Eu acho que quando você se aceita, ninguém tem poder sobre você. Como eu falei, eu sofri muito bullying porque eu não me aceitava. E eu acho que quando você não se aceita, você dá poder pras pessoas te julgarem, te falarem. E criança pode ser muito maldosa. Porque é a fase que você tá se descobrindo. Então, você projeta nos outros as suas dores pra você não ver. E eu sofri muito com isso. Porque eu sempre fui uma alma velha, assim. E eu não me encaixava. Eu sempre fui um esquisitão. E eu sabia que eu era estranho. Eu não me encaixava naquilo que as crianças queriam. Eu não me encaixava nos interesses. Eu sempre tive interesses mais adultos, de assistir filme, de ouvir música. E é muito difícil porque é uma fase que as crianças são maldosas. Então, o cinema virou uma fuga. Mas quando eu fui pra faculdade, que eu comecei a me aceitar como pessoa, é muito legal porque toda essa dor que você tem se transforma. Você sabe quem você é e aquilo te dava mais poder ainda. Porque você já passou por todo aquele sofrimento da adolescência e você se aceitou como você é. Então, é muito difícil. Aí não existe mais bullying, não existe mais preconceito. A partir do momento que você sabe quem você é e o que você quer, as pessoas, elas te respeitam. E elas não te humilham e nem te maltratam mais. Então, eu acho que é muito legal você descobrir quem você é. E aí foi quando eu comecei a conquistar o mundo. Porque eu sabia quem eu era, o que eu queria, o que eu amava. E essas situações ficam muito mais fáceis. Ninguém mais mexia comigo ou fazia bullying, entendeu? E te ajuda hoje também com o hater da internet, né? Um pouquinho, gente. Gente, eu falei pro JP que ser crítico da internet é um dos trabalhos mais difíceis, ingratos. Porque as pessoas acham que você tá falando sobre o filme e tem que bater com o gosto delas. A crítica é a sua opinião, baseada nas suas experiências, nas suas expectativas sobre a obra. Ela não é a opinião universal. Ninguém vai gostar. Tem gente que odeia Titanic. Tem gente que ama Titanic. Sempre vai ter gente que vai gostar ou não. Essa é a graça da cultura. E tem gente que fala, eu não acredito mais nas suas críticas, desde que você falou que Resident Evil era bom. Mas, gente, porque um filme não bateu com a sua expectativa. E outra, ninguém falou que porque eu achei bom, você tinha que achar bom também, né? É muito louco. E tem o... Sua crítica foi imparcial. Gente, é a minha crítica. Se a minha crítica for parcial, eu vou falar a sinopse do filme. Não existe uma crítica parcial. É, escreve o resumo do filme. É, escreve o resumo do filme. Mas é uns comentários que machucam. Ou, às vezes, eu vou pra São Paulo e assisto o filme, porque eu assisto o filme uma semana antes de estrear. Homem-Aranha, sem volta pra casa. Já assisti uma trilha. E aí, quando a gente tá tentando marcar a entrevista, ele ainda fala, ó, hoje eu não posso, porque eu tô vindo assistir Homem-Aranha. E eu, louco, pra assistir Homem-Aranha. Eu tô aqui no cinema. Aí eu falo, olha só. Mas agora eu já fui também. E são seus compromissos de trabalho, né? Mas agora eu já fui também. Mas eu assisti o Matrix Resurrections. É, esse eu não vi ainda. Esse ainda eu não vi. E aí, às vezes, eu solto a crítica, o filme vai estrear na quinta-feira, terça-feira. Eu não concordo com a sua crítica. A minha nota era 10. Crítica fraquinha. Pra sua crítica, eu dou nota 4. Mas você assistiu o filme? Não, mas eu assisti o trailer. E pelo trailer, o filme é nota 10. Mas, querido, você não pode julgar. O trailer. Eu não posso criticar a sua crítica? Quanto trailer bom. Quanto trailer bom que não deu filme bom e as pessoas continuam. Quanto filme bom que o trailer não dava nada. Quanta energia gasta pra vir aqui me criticar. Mas, gente, é muito difícil. A Lara tava falando, não pode levar pro lado pessoal. Mas quem aprender a não levar pro lado pessoal, um dia me ensina. Porque é muito difícil. Você põe seu trabalho ali, você faz com carinho. Com certeza. E vem gente que não ama crítica construtiva. Exato. Eu amo crítica construtiva. A pessoa tá lá exatamente pra tirar você do sério. Só pra tirar você do sério. Parece que as pessoas acordam falando, quem que eu vou encher o saco hoje? A gente passa isso aqui, às vezes, nas coisas que a gente publica. No nosso dia a dia. No nosso dia a dia, as pessoas, às vezes, elas falam assim, de qual matéria, qual reportagem que eles publicaram que eu vou lá dar uma opinião contrária só pelo prazer de irritar alguém. Então, é isso. Eu imagino que você que trabalha com opinião... A gente é muito infeliz. O Cinepop traz muita notícia, muita informação, mas traz muita opinião também, não só sua, dos colaboradores, das outras pessoas que estão envolvidas no trabalho, e as pessoas fazem isso, né? E aí acaba virando... É difícil não virar pessoal quando é você falando o que você acha das coisas. É muito difícil ir para os colaboradores. Pediram para eu não ir mais nas redes sociais, porque eu sou ariano. E eu, gente, eu sou um amor de pessoa, mas não queira me ver irritado. Eu viro no girai, assim. E eu ia no comentário, e eu sou muito sarcástico. E eu ia com os dois pés no meio do peito, assim, e eu acabava com uma pessoa com uma frase, assim, sabe? Tinha gente que vinha e falava, ah, eu não acho graça nas suas críticas. Eu não sou o palhaço, eu sou o crítico de cinema, não estou aqui para fazer você rir, eu estou aqui para dar minha opinião. E aí meus colaboradores falam, desde que a gente, quando for muito pesado, a gente vai lá. Porque é assim, quando um detona também, vem um monte que cresce. Já vem um monte. Então você tem que ficar de olho naquele escrotão que vai lá falar uma besteira. Ainda mais se você... Já vem outros... Ainda mais, às vezes, quando você responde, né? A pessoa vai lá, te cutuca. Você respondeu, o outro fala, vou cutucar também, porque ele vai responder. E daí, pronto. E aí, vem uma discussão. E aí, vem uma discussão. E aí, você está errado. Então, você não pode responder. É muito difícil. É muito difícil lidar com pessoas na internet. Porque ninguém chega na sua cara e... A pessoa vai ter um tato para falar, ó, não gosto... E eu gosto de crítica positiva, eu não gostei de sua crítica porque você fala rápido demais. Eu aprendi a falar mais devagar nas minhas críticas porque, realmente, tinha aquele que eu falava, meu nome é Marafon. E eu leio direito. Qual o nome do garoto? Agora, eu ponho até uma legendinha, porque, realmente... Mas, o que você falou naquele pedacinho do vídeo aí? Vai ouvir? Não sei. Também não sei. Às vezes, eu falo o nome de filme em inglês que, depois, nem eu falo. Lembrando o pessoal da internet que consome esse conteúdo dá um trabalhão danado para você, para ir num comentário lá, destruir a gente. Não é? Seu trabalho não é só ir lá assistir um filme. Não é? E aí você posta todo feliz. Ah, eu vou gostar. Ah, achei a crítica fraca. Fiquei uma hora falando do filme. Fraca, porque especificamente... Eu falei cena a cena. É. Aí, spoiler, gente. Você fala, ó, o filme é sobre isso. Dê um spoiler sobre o filme. As pessoas não sabem ainda. Diferenciar resumo de spoiler. Às vezes, você fala, o filme é sobre um garoto que foi picado pela aranha. Ah, lá, deu spoiler. O garoto foi picado pela aranha. Mas, gente, está no trailer. Está na capa do filme. A aranha picando o garoto. Então, é muito difícil. Você tem que ter, assim, muita paciência. Às vezes, eu não leio mais. Só quando eu vejo que está dando alguma treta. E já tem filme que você sabe que vai dar polêmica. Que é o filme que você põe porque tem que pôr, mas você sabe que já... Não, tem filme que eu já nem vou fazer crítica porque eu falo, não vai valer o esforço. Acho que, por enquanto, é isso. Eu acho que é isso, né? Eu deixei umas tretas e umas fofocas, celebridades, para o próximo programa. Para o próximo. No próximo. Daqui a um ano, eu vou contar o que o Anthony Hopkins fez comigo. Apesar de que vai dar uma revista. O Anthony Hopkins, eu já sei. O Anthony Hopkins, safadão. Velhinho malvado. Para quem quer saber, tem que ler a JC Magazine. Falando em spoilers, aqui tivemos alguns. Alguns spoilers. Mas você vai lá, obviamente, vai ler a JC Magazine. Não só pela entrevista com o Renato, mas temos muitos assuntos interessantes. Tem afroempreendedorismo. Temos relação de fãs com ídolos. Temos uma matéria sobre o xadrez do Léo. O Léo está trazendo uma matéria sobre problemas de AVC na hipertensão. Eu conversei com as mulheres empreendedoras da Feira das Pretas. Muito assunto na JC Magazine. Além da entrevista com o Renato. Com fotos. Muitas fotos. Temos fotos do Renato nos eventos. Eu não sei, porque o JP está me deixando no escuro aqui. Depois eu vou ver lá a polêmica. Vai me expõe para a JC. Vou contar todas as minhas fofocas. Não, está bom. Editor-chefe do Cinepop. É verdade revelada. Tenho certeza que você vai gostar. Assim como você, leitor do JC, vai gostar também da nova JC Magazine. Renato, muito obrigado pelo papo. A gente ficaria horas aqui. Por isso que nós vamos fazer de novo. Vamos trazer você de novo aqui no Chega Junto. Além de vários outros convidados. Laura, mais alguma coisa para a gente encerrar? Gostaria também de agradecer. É sempre um prazer conversar com você, Renato. Um prazer estar ao seu lado. Agradecer o Vinícius aqui na técnica. Vinícius, muito obrigada pelos trabalhos técnicos aqui. Marcão pela edição. Pela edição do nosso trabalho. E a todos vocês que estão aqui acompanhando pela primeira vez esse podcast do JC. E a partir de agora, toda semana, então, a gente trazendo um convidado aqui para conversar. Alguém que tenha histórias de Rio Claro, de fora, como o Renato trouxe muitas histórias de fora. Mas alguém que tenha a ver com o Rio Claro e que vá trazer para a gente mostrar essas personalidades daqui da cidade, que são muitas. Você vai acompanhar aqui no Chega Junto. E tem alguma sugestão de assunto, de entrevistado? Quer ouvir alguém aqui conversando com a gente? Gostou? Não gostou? Não ofenda a gente, hein? Que nós estávamos falando sobre isso até agora, hein? Não ofenda a gente. É tudo feito com muito carinho. Construtivo. E muita dedicação. Vamos ser construtivos. O Renato que vai responder nossos comentários aqui. Nosso Ariano, hein? Vamos ser construtivos, né? Vamos ser construtivos. Manda aqui para a gente se tem algum comentário, se tem alguma indicação de convidado para participar aqui com a gente. É isso. É isso, então, gente. Obrigado aí por acompanharem a gente nessa nossa estreia. Semana que vem estamos de volta com mais um convidado muito especial. Eu e a Laura estaremos aqui. E daqui a um ano, Renato Marafon volta aqui para a gente comemorar mais um lançamento do JC. E queria falar, pessoal de casa, acessar cinepop.com.br. Por favor. Quem quiser ver as entrevistas que ouviu aí dos bastidores, cinepop no YouTube, cinepop no Instagram, cinepop no TikToker. Agora eu virei TikToker, gente. Não para de sair rede social. Vou seguir você linda lá. É tanta rede social. E na hora que acostumar com o TikTok, vai surgir uma nova que vai associar. Já está surgindo alguma enquanto a gente fala nesse momento. Pode ter certeza. E as entrevistas estão lá com a Megan Fox, Henry Cavill, Tom Cruise, Vin Diesel. Eu tenho babados ou me diga também para a próxima entrevista essa, gente. Gente, sigam o Renato nas redes sociais. Ele é divertidíssimo. Com certeza. E treteiro. Sigam, mas não vão lá dar hate. Não vai. Não vai lá. Hate não, gente. Hate não. Sem comentários tóxicos. Mas é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Até a semana que vem e mais um Chega Junto. Até a semana que vem e mais um Chega Junto. Até a semana que vem e mais um Chega Junto. Até a semana que vem e mais um Chega Junto. Até a semana que vem e mais um Chega Junto. Até a semana que vem e mais um Chega Junto. Até a semana que vem e mais um Chega Junto. Obrigado.